Melancia. Melancia. Alface. Coentro. Cenoura. Rúcula. Alcaxofra de Jerusalém. Morangos. Repolho. Alho. Rúcula. Alface. Como vocês podem ver, muitos pés de alface não nasceram. Vou replantar. Cenoura. Também falhou muito a cenoura. Vou ter que replantar. Mais rúcula e alguns pés de couve. Tem misturado com a rúcula alguns pés de meterraba e também de alho. Milho. Também alguns pés de repolhos. Plantei o repolho no meio do milho porque os cupins estão comendo muito o milho pela raiz. O que o cupino come por baixo. Os grilos comem por cima. Mais um canteiro de milho. E também com alguns pés de couve. E de tomate. Eu vou amarrar o tomate no próprio milho. Não precisarei fazer estaleiro. Eu tinha plantado junto com o milho alguns feijões. Mas não nasceu nenhum. Não sei se foram os cupins comer por baixo ou simplesmente não nasceram. Aqui tem coentro. Tem também alho. Também tem salsa. E um pé de abóbora. Eu não plantei a semente de abóbora. É porque ela estava na terra. Ah, e tem mais alguns pés de alface aqui. uns poucos pés de mostarda. Mais rúcula. Plantei muita rúcula. Porque ela é boa para nascer. E vem muita semente no pacote. E com isso ela tem protegido outras hortaliças. Tem também alguns pés de alho no meio. Abobrinha de moita. É bom que elas não espalham muito. E já estão florindo. Nesse canteiro tem uma verdadeira salada de plantas. Tem tomate. Tem quiabo. Tem abóbora. Tem alguns pés de couve. Ah, e pé de moranga também. Plantei um pouco de semente de pimentas. Mas não nasceram. Eu gosto de misturar as plantas. Porque uma ajuda a outra. Isso é sintropia. Eu não sei ainda. Quais são as melhores plantas para a gente consorciar. Então, vamos lá. 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 e aqui está o outro canteiro bem consorciado tem beterraba tem pimenta tem geló tem tomate abóboras e moradas 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 Amém. 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 Amém.